Olá meninas, tudo bom? Tô começando mais um vídeo aqui no canal e pra quem é inscrito já vai se inscrever, não tá bom? Então gente, vamos lá É... Eu já gravei alguns vídeos, né? Tô voltando de pouco em pouco, tá bom gente? É... Eu gravei um vídeo da nossa geladeira que chegou Se vocês não viram, correm aqui e assistam, tá? Mas hoje eu vim falar, gente, de um vídeo que eu postei aqui E deu uma visualização boa, né? E vários comentários, tá? Não aqui, um aqui foi um, acho que foi um ou dois Mas lá no meu Instagram, tá? Então se vocês não me seguem, já se inscrevam até aqui no box, tá? Bom gente, é sobre o meu piso, o Artentes, né? E eu vou falar hoje um pouco dele Como tá sendo a limpeza Tudo dele, tá? Um dos prós e contras Tá? Vamos lá, já vim falar pra vocês que não tem contras Sobre esse piso Esse piso, gente, é um porcelanato Eu tenho... É da mesma marca Só que são dois diferentes Dois modelos diferentes Duas texturas diferentes Também Tá? Eu coloquei na minha sala No meu corredor E na minha cozinha Esse Que é o Artentes Cimento 72 por 72, tá? Não é cimento queimado, gente É cimento só, tá? Ele é um porcelanato polido Tá? Ele... Ele é bem grande Bom, vamos lá Gente Não adianta vocês comprar um porcelanato E a pessoa que for colocar o porcelanato Não souber colocar um porcelanato Acaba estragando o seu piso Entendeu? Aí, ah, mas eu comprei esse porcelanato Esse porcelanato foi frágil Foi isso, foi aquilo Não, gente Às vezes a pessoa profissional Que coloca o seu piso Que acaba estragando o seu piso Às vezes tem uns porcelanato Também que não são muito bons Bom, eu estou falando da minha experiência, tá, gente? Porque eu pesquisei bastante Pra colocar aqui em casa, tá? É... Porque eu sou daquela Gente, eu vou gastar um pouco mais Mas eu não vou ter dor de cabeça no futuro É isso que é o meu pensamento Meio de uma esposa E o profissional que a gente colocou A gente pagou o serviço dele Ele é muito bom Muito bom mesmo O meu piso ficou maravilhoso Maravilhoso Não tem um dente O que é dente, gente? É... Aí na cidade de vocês deve ser diferente É... Dente, gente É aquela elevação de uma... De um piso pra outro, entendeu? Não tem nenhum Todos são assentados direitinho, tá? Isso também vale muito do contrapiso e tudo mais, tá? São médios fatores que contribuem, tá? Mas eu me falo pra vocês Que ele não é frágil Ele é um piso muito forte É um piso muito bom, viu? Porque até, gente Até então, quando eu pesquisei Ela era uma marca de vinílico Vinílico laminado, entendeu? Aí ela veio pro mercado com porcelanato Entendeu? Aí eu preferi... Eu ia colocar o vinílico Só que aí a gente preferiu colocar mesmo O porcelanato, né? Caso futuramente a gente tenha um filho Caso a gente tenha um Hulk, né? Que é o nosso cachorro E médios fatores, tá? E... Aí perguntaram pra mim se ele é frágil e tudo mais Ele não é frágil, tá? O porcelanato... Cimento 72 por 72 Eu paguei, na época, na Leroy Berlim É... 39,90 Aí eu pedi e tudo mais Fomos lá buscar Porque a gente não ia pagar o correto A gente tomou a fiorena A gente foi lá e pegou Economizar, né, gente? É... E do quarto é 52,5 Por 52,5 É estranho? É estranho Mas é da marca É... Colocamos no quarto Esse é o... Mármore É... Bete mármore É... Bete mármore esmaltado Acho que eu falei que aquele do cimento é polido, né? Tem uma diferença, gente Pelo até então O que eu pesquisei E o que eu tirei Por conclusões, tá? Eu acho que a gente já tem instalado ele já Acho que uns 11 meses Por aí Eu acho Pode ser menos também Quando eu lavo, gente Que eu lavei aqui, né? Em casa, né? Depois que acabou a obra e tudo mais Eu percebi que o cimento Ele não escorrega Ele é um piso mais chatinho É... Pode ser que aí tenha um contra Ele é um piso mais chato De você limpar De você cuidar dele, sabe? Porque se você não limpa ele É... Direito Eu tava limpando com pano de chão E ele manchava Todinho Você limpava, limpava, limpava E ele manchava Gente Horrível É... E o do quarto Como ele é o... Esmaltado Ele é bem lisinho, ó Então eu passava Nossa Nem manchava nem nada Era maravilhoso Esse ele mancha Então aí eu ganho uma mope Do meu sogro Não é a sogra E aí Eu limpo com ele Gente Não mancha nada Nada, nada, nada Mas você tem que ir passando E não pode ficar pisando, sabe? Passa aqui Pisa Ele mancha todinho Ele é um... Contra disso Ele mancha Só que, gente Ele é lindo Ele é muito lindo Eu vou deixar aqui no box de informação Esse vídeo Pra vocês verem Eu gravei tudo certinho Tudo bonitinho, tá? E é isso, gente É... A minha compra toda dele Aí vai, né, gente De metragem De... De local Agora eu não sei Quanto que ele tá, gente Não faço a mínima ideia Mas eu... A compra dele toda Eu gastei mil... Mil e quinhentos Mil e quinhentos Com porcelanato, gente Mas era só porcelanato, tá? Aí eu tenho a massa específica Pra ele Porque não pode ser A argamassa comum É argamassa tipo Porcelanato Senão não gruda E tem meros outros fatores Mas daqui eu vim falar Só do piso, tá? Chega de embalação Falando, falando, falando E é isso, gente Eu gostei Tô amando Meu piso, tá? Então se você tá na dúvida De comprar o Artense Por mim Comprem Que vocês não vão se arrepender Tá bom? E é isso, gente Fique com Deus Um beijo Tchau